E ainda falando no programa Mais Médicos, tem mais profissionais de saúde cubanos chegando no Brasil hoje. Um grupo de 255 médicos desembarca aqui em Brasília. Do Ministério da Saúde, o repórter Paulo La Salva tem ao vivo mais informações pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. Todos os médicos cubanos que estão chegando no Brasil já participaram de outras missões internacionais e são especialistas em medicina da família. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre a chegada desses médicos cubanos ao Brasil é Felipe Proenço, do Ministério da Saúde. Boa noite, Felipe. Esses médicos estão chegando no Brasil até domingo, em quatro capitais. Ao todo, são quantos médicos que estão chegando no Brasil? Bom, boa noite, Paulo. Hoje são mais de 255 médicos que estão chegando aqui em Brasília. E eles têm chegado desde segunda-feira aqui no Brasil. E até domingo a gente completa o número de 2 mil médicos cubanos. que vão fazer parte desse segundo ciclo de ingresso de médicos no programa Mais Médicos. E a partir de segunda-feira começa o módulo de treinamento, é isso? Isso. Então, além desses 2 mil médicos da cooperação com a OPAS, que estão vindo de Cuba, se agregam a eles os médicos que vieram pelo intercâmbio individual, totalizando mais de 2.150 médicos, que vão participar do módulo de acolhimento e avaliação ao longo de três semanas nas quatro capitais. Esse módulo de acolhimento e avaliação, ele prevê a adaptação dos médicos aos conteúdos do Sistema Único de Saúde, a como se organiza o sistema público brasileiro, aos problemas de saúde mais prevalentes aqui, além de avaliar a capacidade de comunicação deles e o domínio que eles têm da língua portuguesa, para depois, ao final das três semanas, eles possam desenvolver as atividades nos estados. Mas antes de seguir para os estados, fazem uma avaliação? Isso. Essa avaliação, então, é para analisar qual que é o domínio que eles têm na comunicação com o paciente, como eles se expressam na língua portuguesa, bem como eles vão fazer o registro das atividades, documentação, prontuário, receituário, na língua portuguesa. Então, essa avaliação, para além da garantia que a gente já tem da qualidade desses profissionais que estão vindo, também garantir o domínio que eles têm da língua portuguesa, a capacidade de comunicação com os pacientes. Quando começam a trabalhar efetivamente nos municípios? Bom, ao final das três semanas, eles se deslocam para os estados em que vão atuar. Nesses estados, eles passam por uma semana também de adaptação local, conhecendo a realidade de cada um dos estados, para finalmente, no dia 4 de novembro, os médicos que tiverem conceito satisfatório, no modo de acolhimento e avaliação, iniciarem as suas atividades, de modo que vão estar abrangindo um grande número de municípios agora nessa segunda etapa do programa. Qual que é o balanço que o senhor faz do programa até agora? Olha, a gente tem um pouco mais de dois meses do programa, a gente já sabe da grande quantidade de municípios que se inscreveram no programa, foram mais de 4 mil municípios que se inscreveram. A gente já tem um primeiro ciclo com a inserção de 1.300 médicos no total, somando os médicos que têm registro no Brasil, mais os médicos com registro em outros países. E esse segundo ciclo, se agregando aos 416 médicos que iniciaram suas atividades, que já tinham registro no Brasil e iniciaram suas atividades essa semana, vamos ter mais esses, um pouco mais de 2.150 médicos participando do programa. Então, o balanço de participação em um pouco mais de dois meses é bastante satisfatório e a gente entende que com isso está abrangendo uma boa parte da população brasileira que não tinha tanto acesso ao profissional no sistema único de saúde, que passa a contar com esse profissional, garantindo, além de todo o investimento que a gente tem tido para prover mais profissionais, também todas as melhorias na infraestrutura das unidades de saúde, no equipamento para as unidades de saúde e nos hospitais. Portanto, o balanço é bastante satisfatório nesses dois meses de programa. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações.